Bernardo Rangel Tura é médico pesquisador do Ministério da Saúde e foi ordenado diácono em dezembro de 2014. Ele conta como se sente ao servir a igreja. Hoje em dia eu digo que eu sou um homem realizado. Poder servir a minha paróquia, a paróquia Cristo Redentor, em Laranjeiras, naquele povo que é um povo que eu digo que é um povo santo, porque sempre que eu peço que eu ajude para eles, eles estão do meu lado. Ele explica qual a diferença do diácono transitório para o diácono permanente. Existem pessoas que recebem o sacramento da ordem no grau do diaconato, mas que pretendem ser padres no futuro. A esses a gente dá o nome de diácono transitório, porque eles estão em trânsito para serem padres. Outros são diáconos que pretendem permanecer diáconos o resto da vida deles. A estes nós damos os nomes de diáconos permanentes. Alguns diáconos permanentes são casados, na verdade a maior parte deles. Então existe um segundo testemunho, que é o testemunho de um matrimônio dentro dos moldes da igreja católica no mundo. Bernardo é diácono permanente. Ele explica que não há diferença no que tange ao serviço dos diáconos e que a principal função de todos eles é servir aos fiéis. Esclarece ainda porque houve a necessidade de integrá-los ao clero da igreja católica. Os diáconos têm uma função de servir a comunidade. Então eles tendem a estar mais próximo dos fiéis que os padres. Quando nós estamos falando de diáconos permanentes, estes diáconos costumam ter seus empregos. Então você tem membros do clero da igreja católica nos hospitais, nos quartéis, no táxi, nos julgamentos. Ou seja, você tem membros da igreja testemunhando o serviço no mundo espalhados por aí. Como no caso dos sacerdotes, somente homens batizados recebem validamente a sagrada ordenação para serem diáconos. Ele deixa um recado para aqueles que querem se tornar diáconos. Ser um diácono, principalmente o diácono permanente, primeiro, se você é casado, converse com sua esposa. É impossível você seguir essa caminhada sem ela. Depois, se você tiver esse desejo, vá conversar com seu par ou com o diácono da sua paróquia. Comece a caminhada. É dura, mas acredite em mim. Vale a pena. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.